Música Galerinha, tudo bem? Galerinha, olha como que tá isso aqui Dá uma olhada nesse pé de manga, no único galho Tá super show de bola Olha o tamanho do pézinho de manga, bem pequeno Olha aqui a minha terra preta, como que tá Essa eu coloquei semana passada Coloquei um resto de fruta aqui E hoje a gente vai colocar o que? Casca de banana, resto de melancia Casca de cebola, burra de café Limão, resto de limão Casca de batata Semente de mamão Resto de mamão, casca de mamão Olha só galera, só ir jogando aqui Tem Tem de tudo um pouco aqui Pra você estar vendo aqui Olha só, tem tomate Resto de tomate Resto de cheiro verde Tudo, tudo Quando for no final da semana A gente vai estar colocando mais E vai virando terra preta Conforme vira o bastante A gente vai retirando E vai mudando para as outras plantas Porque quando a planta é pequena É bem menor Ela não suporta tanto E aqui é nutriente demais A burra de café é bastante nutriente Todas as frutas Enquanto elas estão limpas aqui Ela vai apodrecer E vai descendo aquele caldo bem grosso Para as plantas Então se for uma planta nova Ela não aguenta Mas depois a terra preta Misturada com terra Fica um cálcio muito forte Para a planta nova Então a gente tem um pneu aqui bem alto E vai enchendo E aí quando ele enche Que está só a terra preta Realmente a gente retira E põe planta nova Vou estar mostrando outro buraco Aqui para vocês Aqui Que deve ter um metro e meio De profundidade A gente Põe também aqui Olha como está ficando já E Quando esse pneu também encher A gente vai estar retirando Para as plantas novas Vou estar mostrando outro aqui para vocês Aqui outro Lá ainda tem alguns pedaços E Do galho da Da penca que vem abanando Ainda está aqui E vai A gente vai pondo Até essa terra ficar bem forte Porque aqui é saipro Não tem nutriente nenhum Essa terra é super fraca E aí a gente vai retirando E pondo Nas plantas novas E é isso galera E aí E aí E aí